Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, hoje dia 4 de fevereiro. Em português, nós temos aí ortografia S ou SS, né? Coloquei várias palavrinhas para vocês completarem quando que eu uso S, quando que eu uso SS, né? Coloquei inúmeras palavrinhas aí para vocês completarem. Coloquei uma cruzadinha também, né? Todas as palavras da cruzadinha, elas são escritas com S ou SS, tá bom? Para vocês descobrirem aí quais são as palavrinhas? São seis, são seis palavrinhas aí que vocês têm que descobrir que completam a cruzadinha, tá bom? Deixei também aí um texto, curiosidades sobre os ossos, sobre os ossos do corpo humano. Então, deixei esse texto aí bem legal, né? Para vocês, vocês vão ler esse texto. O que vocês vão fazer nesse texto? Todas as palavrinhas que estiver escritas com SS, vocês vão colorir da cor que vocês preferirem, tá? Todas escritas com SS, tá bom? Então, vocês vão ler o texto, vão ficar informado, né? Sobre os ossos do corpo humano e identificar todas as palavrinhas escritas com SS, tá bom? Em matemática aí, continuamos calculando, né? Multiplicação, deixa eu ver o que temos mais aqui. Hoje é só multiplicação, tá? Então, aí na primeira atividade, calculando, calcule e ligue ao resultado correto. Eu já dei um exemplo aí para vocês, já está ligado aí. 8 vezes 6 igual 48. Então, na coluna do meio, eu tenho todos os resultados das duas colunas ao lado. Então, você vai multiplicar mentalmente aí, tá? Não precisa você colocar o resultado na frente do cálculo. O que você vai fazer? Você calculou, descobriu o resultado? Liga para a informação correta, tá bom? Então, toda a nossa atividade aí de matemática é de multiplicação. A próxima folha, eu coloquei para vocês armarem e efetuar as multiplicações. Eu coloquei as continhas, agora vocês vão armar, tá bom? Armar e efetuar e dar o resultado, resultado. Tá, crianças? Depois, temos aí filosofia hoje também. O título de filosofia é um por todos e todos por um. É um título bem interessante, crianças. Olha o início do texto. Ninguém vive dentro de um casulo, não é? Pode reparar que você está sempre cercado de pessoas. Seu pai, sua mãe, sua professora, seus amigos. Agora, nem tanto, né, gente? Por conta da pandemia, mas é o normal. É em tempos normais que a gente viva cercado dessas pessoas. É que nós vivemos em uma sociedade. Cada um tem uma função. Uns são médicos, donas de casa, advogado, guardas de trânsito, veterinário. Então, cada um de nós ocupamos um espaço na sociedade, né? Para que todo mundo se entenda, as pessoas não podem fazer o que bem entendem. Existem leis que garantem os nossos direitos. O direito de ser livre, o direito de trabalhar, o direito de comer, o direito de ir à escola, direito de cuidar da saúde. A declaração universal dos direitos humanos, né? E os direitos da criança, elas vêm assegurando todos esses direitos que a gente acabou de ler aqui. Só que nós também, como cidadãos, nós não temos só direitos, nós também, também temos deveres, que são as nossas obrigações, né, crianças? A gente não é feita só para ter os direitos. A gente tem que cumprir também com os nossos deveres como cidadãos, tá bom? E aí, o texto continua e vai falando aí sobre a importância que o outro tem na minha vida. Que eu não consigo viver sozinho, que eu dependo do outro, porque eu vivo em sociedade, né? Então, é um ajudando o outro, um necessitando do trabalho do outro, né, crianças? E aí, coloquei uma atividade aí para vocês. O que é bom ou ruim? Observe os desenhos, leia o que está escrito e pinte as boas atitudes. Nesses quadrinhos com as gravuras, eu tenho as frases e as gravuras. Eu tenho boas atitudes e eu tenho atitudes que não são boas. Eu quero que vocês pintem as que são boas, tá? Crianças, o que temos que fazer em sociedade que demonstram aí que são boas atitudes, tá? Então, temos aí português, matemática e filosofia. Acabei de explicar para vocês, vamos fazer aí tudo bonitinho, tá? Confio em vocês. Até amanhã, crianças!